Bem-vindos ao Pintal Amêndola. A maioria já conhece. A gente... faz dez meses que a gente tem feito... a gente abre esse espaço. Hoje em dia são quatro vezes por mês, porque tá acontecendo uma vez por semana. Com pessoas diferentes, de vários segmentos. Hoje a gente tem o privilégio de ter ao nosso lado o Paulo Mendes da Rocha. E a cadeira dele, que tá aqui do lado, paulistano. Olha que linda! Fazendo propaganda. E, bom, dispensa apresentações. Muito obrigada. Bem-vindos. Boa palestra. Sua palavra. Boa noite e um abraço afetuoso a todos, porque estão em casa de grandes amigos, como vocês sabem. Eu fui perguntado pelos queridos amigos, se eu queria dar um título, o tema da palestra. E vou reiterar, porque acho interessante. É justamente isso. A cidade é o quê? Agora, a minha ideia não é fazer uma conferência, dizer eu o que é. Não, justamente a graça é cada um se perguntar pra si. A cidade é o quê? E mesmo na pergunta, eu imagino já estará a ideia clara de que, de qualquer modo, seria uma coisa. O quê é uma coisa? Ou seja, essa é uma questão fundamental da nossa existência, enquanto parte da natureza desse planeta. Ainda sempre é um mistério. Quanto mais sabemos, mais sabemos o quanto não sabemos. É como dizer. Portanto, essa indagação é fundamental no sentido de que, sendo uma coisa, foi fabricada por nós. Ou seja, a natureza descobriu-se cedo. É um péssimo habitat para o homem. Ela é ingrata. A natureza são inundações. Mas, imagine-se, mais uma vez, vamos imaginar, antes que se soubesse o que seria uma erupção vulcânica, um tremor de terra. E, principalmente, a solidão, que um não tinha notícia que existiriam com outros. Portanto, pra nós, hoje, a cidade é, entre outras ideias que se pode atribuir ao que seja, tudo o que temos, a única condição humana de existência é construir cidades. Ou construir o seu habitat, que termina, hoje em dia, chegou ao ponto em que estão nossas cidades. Se você considerar que um arquiteto tem que conhecer o comportamento dos materiais, a resistência dos materiais, tem que conhecer os desejos humanos, as necessidades, tem que conhecer a durabilidade das coisas, a mobilidade de tudo isso, seria um sábio absurdo. Então, o que nós concluímos, assim, mais ou menos, não como teoria, mas uma coisa que vem à imaginação, é que a arquitetura é uma forma peculiar de conhecimento, peculiar ao gênero humano. Nós nascemos arquitetos por necessidade. Qualquer um de nós sabe o que é uma casa, sabe o que é uma porta, sabe o que é uma faca, sabe o que é um artefato feito por nós, necessariamente, que podemos ter nos mantido como uma espécie que não foi extinta, que a maioria é extinta. E mesmo as nossas transformações são, até certo ponto, fruto ou responsabilidade nossa. Por exemplo, o olho de um esquimó. Quem abriu os olhos naquela brancura e naquela luz, fica cego. E eles não usam óculos escuros. Adquiriram aqui, etc, etc. Nós somos um dos macacos e chegamos, todos chegamos. Agora mesmo, quando estava a notícia nova, se não me engano é um cientista espanhol, que o arqueólogo foi encontrado vestígio de um homem muito anterior àquele que pensava que seria a primeira manifestação já de um homus qualquer coisa. Ou seja, nós mesmos nem sabemos bem exatamente o que somos. Ou seja, somos obrigados a considerar, serenamente eu digo isso. Ah bom, mais uma vez vou reiterar. A minha ideia não é fazer uma conferência ilustre, é dizer justamente a vocês por que eu escolhi essa epígrafe. A cidade é o quê? Ou seja, eu também não sei, mas estamos diante dela. Algo que não havia antes no planeta. Entre outras imagens, uma que é apaixonante sobre isso, essa notícia que os astronautas nos deram de uma maneira fantástica, você vê na televisão, um astronauta lá fora fazendo mensagens, lembranças para a mãe, essas coisas. Isso está aí. Ou seja, onde chegamos em relação à ciência técnica e tecnologia fabricada, as coisas, é muito impressionante, extraordinário, qualquer imaginação, o que seremos para encurtar esse prólogo de vida. É bom considerar que estamos vivendo uma intensa e fantástica revolução nesses momentos. Pelo fato, inclusive, de termos chegado a um ponto de conhecimento que chegamos, e ao mesmo tempo, há uma divulgação, como todos sabemos, sabemos, que a humanidade toda frequenta as mesmas cogitações, pelo sumoto, ao mesmo tempo. Ou seja, nós podemos dizer que há uma cultura, uma formação, pelo menos, e já com substanciada a ideia, de uma cultura popular, como houve na passagem da Idade Média, no Renascimento. Se não fosse Rabelé, ou Escárnio, que se fez dos Dóximos, estamos de novo num momento como esse? Devemos reconsiderar tudo, num momento de grande revolução, onde a educação é fundamental. Não essa educação invadonha como instituição estatal, nada disso. A educação como consciência em relação à próle, aos nossos filhos, aqueles que virão. Porque a nossa existência individual de cada um é muito curta, 70, 80, 90 anos, não é nada diante de bilhões de anos que já se passaram, e a nossa história, portanto, como a nossa capacidade de fazer história e constituir dos fatos, experiência e o futuro. Daqui a quantos anos haverão outros como nós, que poderão ser chamados os vivos ao mesmo tempo? O que será isso aqui? Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, temos que não é nada na existência, no universo. Portanto, temos que nos acomodar nessa ideia da educação, que eu falava. Não é uma educação para educar como quem diz o que deve ser, mas uma posição mais compatível para as crianças, desde cedo, com esse universo que estamos tentando, mais ou menos, lembrar, porque todo mundo sabe tudo o que eu estou dizendo. Essa questão da educação é fundamental, porque você tem que considerar coisas assim, eu não quero fazer anedota, mas para dizer com clareza. Hoje você vê que na escola, nas escolas, todos os filhos, há inclusive aulas de arte, qualquer coisa assim. E uma das coisas que se faz é com faca quente, cortar no isopor um coração, pintar de vermelho, porque é o dia das mães. Olha, é muito mais fácil amarrar uma pedra num barbante e explicar o que é a força da gravidade, o que é fio de prumo. É muito mais plausível uma criança entender isso. Basta ver os abandonados desse ensino, a cadeia desse ensino convencional, que empinam pandorgas, papagaios, como se chama, nas favelas, nos borros. Aquele é um engenho fantástico, ensina aos meninos que aquilo é o vento, etc, etc. É assim que foram feitas, foi feita as primeiras navegações e coisas desse tipo. Portanto, surpreender a natureza e obrigá-la a revelar os seus mistérios é o que nós sempre fizemos. É o que garantiu que estivéssemos aqui até hoje. Portanto, se você disser que o homem fez o primeiro navio movido a vela, os primeiros, porque viu uma folha seca empurrada pelo vento numa laguna e você pode reproduzir isso numa sala de aula para meninos de dois, três anos com uma evidência maravilhosa, o que se chama física elementar, as forças primordiais que regem tudo isso, seria muito mais promissor para o futuro do que a ideia de educação como pôr nos eixos, etc, etc. Aprender a falar a língua que seja de uma criança, vendo os outros, é uma aventura extraordinária, a parte mais desenvolvida em pouco tempo da nossa inteligência, conseguir falar, etc. E na nossa história também, a invenção da língua, tudo isso, nós sabemos o que foi. E hoje você nasce com uma língua feita, etc. As crianças, por razões das circunstâncias da vida da família, em muitos casos se sabe, se vê, ao mesmo tempo aprendem duas, três línguas. Portanto, a educação que nós temos sempre foi coercitiva e forma, uma das formas, basta ver a posição de um jesuíta na frente dos nossos índios. A educação foi feita para domesticar, para colocar o homem a serviço do próprio homem, coisas assim. Eu quero dizer com isso que a expectativa futura nossa pode ser não diante das coisas que estão aí no universo, etc. Apavorante, simplesmente, mas uma grande esperança, um projeto. A nossa vida sempre foi um projeto sobre nós mesmos. Quanto à cidade que ficou sendo o tempo de hoje, e é bom apoiar-nos nessa ideia, é preciso ver também o quanto é esperançoso o fato de termos a possibilidade de uma revolução no sentido intelectual da palavra, sem nenhuma ideia de armamento. Uma transformação em relação à consciência sobre tudo isso. Ou seja, a cidade deve ser o que quisermos que ela seja, porque ela vem sendo uma espécie de repetição de uma série de desastres presumíveis. uma outra questão que é posta assim em termos de grande abertura na questão da arquitetura, seria justamente essa, de dizer o que o arquiteto então sabe como seria, ou um arquiteto como quem diz, o que podemos cultivar como forma de conhecimento nesse campo chamado arquitetura. Então, ele sabe, não, não sabe, a única coisa que nós podemos dizer porque seria um desastre não saber nada, que sabemos até com certa nitidez o que não devemos fazer. Então, na rota do que não devemos podemos experimentar. Noutra rota é muita coisa interessante, sem dúvida nenhuma. O que sabemos que não podemos fazer antecipadamente no exemplo que temos corriqueiro da nossa vida cotidiana? Vejam vocês. A ideia de cidade, portanto, é primordial no sentido de que só podemos viver em cidade. O planeta não é habitável e a forma de habitar construiu uma casa, o nosso índio, o mais singelo deles, que são os nossos justamente aqui da área do Brasil. Os outros faziam pirâmides, coisas incríveis que os espanhóis com pastelera aquilo tudo. Nós podemos dizer que hoje, um parêntese, estamos vivendo, se fosse fazer o resumo, uma revisão crítica, no sentido construtivo da crítica, da política colonial. o desastre da Europa que está aí, porque não consegue, afinal de contas, construir a União Europeia, grandes dificuldades, está aí, a Grécia, dando um exemplo brilhante, dizer, eu sou contra, é justamente porque não conseguem viver sem as colônias, sem a exploração do homem pelo homem e coisas assim. então, veja você, a cidade surge como necessariamente o habitat indispensável. Esse nosso índio que eu falava, eu preciso dar força para não perder o fio de ameada, acho que eu estou fazendo o pé, mas então, esse índio, ele faz a oca, mas logo depois faz a taba, é uma cidade, cidadela. nós necessitamos da cidade para viver, é o habitat humano da cidade. E o que acontece na nossa cidade, é difícil, a gente pode se dizer o que acontece, mas, por exemplo, a concentração, portanto, é altamente desejável. O bar está ali, a escola está ali, eu moro ali, essa concentração se realiza, recentemente realizou-se com muita velocidade e muito ímpido, na verticalização, ou seja, na concentração, onde havia uma casa, agora pode haver 50 casas, etc. Esse engenho que depende do elevador, que é outra maravilha da tecnologia, etc., deixada à mercê do puro mercado da especulação imobiliária, faz o que? faz com que você tire uma casa e ponha um prédio, ou seja, onde moravam cinco pessoas, passa a morar mil pessoas, onde, às vezes, parava a carroça, agora para 50, 60 carros, descarrega, ou seja, nós estamos editando a matriz mais atual, que é habitação vertical, na matriz anterior, que foi feita para uma casinha, outra casinha, se você não redesenhar o chão, onde se anda a pé, que é a grande virtude da cidade, você só andar a pé, se puder, ou depois em transporte público, estamos transformando num desastre, construído metodicamente com o que melhor há da ciência, estruturas, 20 andares, e aquilo, ou seja, é louvável, mas não desse modo, a primeira providência é transformar o território, entre nós, para não ficar isso uma quimera, aparentemente, há dois exemplos, entre nós, na cidade de São Paulo, por exemplo, há dois exemplos muito interessantes dessa virtude de assim sim e assim não, ainda que sejam bregas aproximações de exemplos ideais. É o Conjunto Nacional da Vida Paulista, onde, por razões fortuitas, a propriedade era a quadra inteira, quem fez aquele projeto, um arquiteto excelente, muito núcido, esqueci o nome, meu grande amigo, Davi Libeskind, Davi Libeskind, ele fez o que podia fazer, uma torre vertical, isso é coordenado pelas normas públicas, a altura do edifício é uma vez e meia a largura da rua, e se você se afastar, o recuo é somado e da altura do edifício, a lei já dizia que até a cota 12, se não me engano, pode construir o perigo de todo da quadra, depois tem recuso obrigatório para aquilo que vai sobrelevar, ele fez aquele grande pavilhão, então, no TRUAR, hoje, mas podia ser outras coisas, disponibilidade para o comércio, livrarias, bares, restaurantes, um certo comércio de apoio, as torres, por sua vez, ou prumadas de conjunto de elevadores, pode fazer com que aquele prédio único, aparentemente, entretanto, por dentro, seja, era para ser assim, habitação, escritórios, e hotel, a parte de hotel foi transformada em escritório, aquele quarto de hotel, de 3,5 por 8, que é padrão, e o banheiro, fizeram pequenas salas, que são bem vendidas para dentista, médico, ou você tira as paredes e junta, eu mesmo tive escritório lá com 4 salas, sem as paredes, 12 metros de frente para a Avenida Paulista, foi uma maravilha, foi um dos escritórios que eu tive durante muitos anos, e o térreo, cinema, teatro, etc, depois nós vamos falar no outro desastre que é o automóvel, mas no caso, que não podia faltar, é a única garagem em toda a Avenida Paulista que feita, uma vez que a quadra inteira estava destinada a esse objetivo, fez com que a entrada e a saída do automóvel se faça pela rua lateral secundária que é a Pá de João Manuel, ou seja, é o único quarteirão da Paulista que você anda a pé vendo as vitrines, etc, etc, o resto é uma espécie de exército de Branca Leone, tem um prédio, uma grisela, um prédio gordinho conforme o terreno e um carro sai urrando numa rampa de 20% em cima da calçada, ou seja, é previsível esse desastre. Outro exemplo extraordinário, outro exemplo extraordinário é o Copan, justamente porque todo ele é destinado à parte de torre, à parte alta, à habitação, porque antes de mais nada lembremos, se você disser do que é feita a cidade, enquanto construções é feita de casas, hotéis, teatros, cinemas, museus, são exceções. A parte fundamental, 20 milhões de habitantes do caso de São Paulo, que por sua vez também é um desastre para a cidade tão concentrada assim. É uma outra questão que precisamos abordar aqui, eventualmente, apesar de queremos evitar muita teoria. o Copan. O Copan é uma maravilha de inteligência. Eu não vou comentar a obra do Niemeyer, se trata disso, há muita coisa, é só para avisar a vocês que eu não gosto dessas xícaras, dessas tirrinas, não é? mas o Copan é tão inteligente, a ponto do Niemeyer, ele mesmo nunca tem dito nada disso, como que ele diz, se vocês querem pensar assim, que se dane. Isso eu acho uma forma muito inteligente também de provocar, você tem que pensar por si, que é o seguinte, sim, porque dizem que ele gosta das curvas das montanhas do Brasil, e ele, como muito palicioso, nós fomos muito amigos, apesar da diferença, porque tornamos amigos por vários razões. Ele não diz isso, mas a forma que lá está, implanta aquela curva doce, acontece o seguinte, já havia muita experiência de prédio alto, principalmente coisas do seu Copan, do seu Copan, daquela maison de habitação, na França, etc., sabe-se o seguinte, quando você faz uma casinha, você toma sol, vento, por tudo quanto é lado. Num prédio, geralmente, você perde isso. Há um corredor, apartamento do lado de lá, mas ele fez um prédio de tal jeito, de tal sorte, que você tem luz dos dois lados, em todos os apartamentos, em todas as casas. Porque longo assim o prédio, é fácil você, num elevador, sair num hall, com um apartamento de um lado, o outro de outro. É como se fossem vários edifícios simplesmente juntados, num só. E isso resulta num edifício muito longo e muito estreito, digamos, o transverso é muito pequeno. Bom, a técnica não tem nenhum problema de carga quanto à altura do prédio, a lei permitia chegar naquela altura, ele chegou, era especulação, ele tinha que fazer o máximo que a lei permitia. Por isso ele chegou naquela coda, etc. Mas, para obter essa planta casa por casa, assim, com essa excelência de cruzamento, de ventilação, sol dos dois lados, resulta numa planta muito esbelta. Portanto, para as fundações, para a estrutura, a carga, já não era problema. O grande problema, já que nós falamos de navegação, etc., é o esforço de vento nessa verdadeira vela que não há pilar que aguente isso aí embaixo. Se você dá essa forma, não sei se é fácil imaginar, aquilo fica em pé sozinho. Experimenta cortar uma folha de papel de um palmo de altura por um metro de extensão, ela cai fácil. Dobra em S, ela fica em pé sozinha. Ou seja, aquilo é contraventa, é feita aquela forma, aquela disposição, elegante, naturalmente, não fez tudo quebrado, muito doce, para que aquilo possa ficar em pé sozinho. veja vocês. E ali, há apartamentos de 50 metros quadrados, apartamentos de 150 metros quadrados, não é essa divisão de que se a casa é pequena, é do pobre, se a casa é grande, é do rico, que é uma tolice. É um desiderato humano, se um camarada toca violoncello na Orquestra Sinfônica, no Teatro Municipal, e mora sozinho, nada melhor do que um apartamento de um copã que ele sai com o violoncello na mão, etc, etc. Portanto, são desejos e necessidades humanas do centro da cidade e, principalmente, a partir de uma certa cota, de cima para baixo, digamos, tudo que está junto ao chão pertence à vida comum da cidade. São lojas, cinemas, ali havia um cinema de mil lugares, que não se usa mais, mas, na época, hoje é uma igreja, etc. Ou seja, tudo que é bom, degenera. Uma das formas de avaliar uma virtude é ver até que ponto ela foi destruída ou degenerada. Então, vocês vejam qual é o universo e qual é a questão. Ou seja, a cidade é a primordial questão que existe entre nós para continuarmos habitando o planeta. uma dúvida. Na concepção do Copan, não teve o efeito cenográfico na comparação com a bandeira paulista, já que a inauguração se deu em 1954, ano da comemoração dos 400, 500 anos? O que eu posso te dizer é que isso jamais passaria pela cabeça de um arquiteto. Porque é de tal forma grotesco você construir mil habitações para 5 mil pessoas no centro da cidade de São Paulo, hoje ainda mais que o metrô passa ali na porta. Ou seja, se realizam todos os desejos com qualquer coisa que queira ver com a bandeira paulista, cuja ela mesmo é por si, só ideia de bandeira, de país, de aqui estamos nós, já é uma ideia, na minha opinião, degenerada. nós somos os habitantes do planeta, nós somos planetários mais do que mundiais. Se nós adotássemos, talvez, se apontarmos nesse delicioso lugar e nessa companhia que estamos, um debate, talvez, fique melhor do que eu continuar falando, a não ser para, mais ou menos, fechar a questão, para dizer que tudo isso leva a ver que a habitabilidade do planeta por nós mesmos no estado que estamos exige uma transformação cujo objeto fundamental é a construção de cidades. E, por outro lado, a construção de cidades está como desejo na nossa frente se imaginarmos esse contraponto indispensável quanto a uma política que teria nos educado mal, no caso, de caráter colonial. Ou seja, a ocupação do território demanda uma visão de planejamento no que diz respeito, inclusive, necessário só para enfrentarmos a navegação fluvial. Não se trata de uma ciência, é a maior experiência do homem, a navegação do Rur, a navegação do Danube, o que seria do mundo, o que seria da Rússia sem o sistema Volga-Dom, o que seria dos Estados Unidos sem o Mississippi Foundation, etc. A navegação fluvial é fundamentalmente ligada à ocupação do território de acordo com necessidades e desejos humanos. E, principalmente, que um rio não pode pertencer a nenhum país porque ele atravessa os outros países. É uma responsabilidade que vai além da tolice da divisão entre países. a geografia, a constituição física do planeta não admite você dizer que daqui para lá é a Bolívia, daqui para cá o Brasil. Se isso foi feito e o Estado não está onde está a situação, podemos assumir a responsabilidade, porém, de comum acordo para navegar os rios. Temos que fazer parceria com os outros países porque o rio passa aqui, às vezes nasce aqui, passa pelo outro país, passa pelo outro. Só para dar um quadro que todo mundo conhece do nosso fantástico mapa do Brasil que desde a escola a gente sabe tão pouco dele é fundamental. Há um sistema fluvial extraordinário porque ative São Paulo particularmente pelo rio Tietê que é um rio extraordinário. Uma dessas caprichos como se diz da natureza. Ele nasce em cima do mar, em cima da serra a 15 quilômetros, a serra do mar e corre para o interior no sentido leste-oeste e deságua no rio Paraná. O rio Paraná faz parte do sistema que nasce nas águas sujas de nascentes vários corpos formando o rio Paraná no coração do Brasil no alto plano da América Latina e corre para o sul fazendo um sistema chamado Paraná-Uruguai e deságua da bacia do Prata na Argentina não é navegável. O Tietê foi navegado por canoas. O nosso monumento mostra que mesmo as canoas tinham que passar para a terra e atravessar as cachoeiras. Eu digo navegação atual, navegação de carga, navegação que organiza o trabalho humano, organiza não é uma palavra boa, que dá sucesso ao trabalho humano fazendo escoar ou há as mercadorias, os produtos, isso e aquilo, agrícolas, a comida do homem, coisas assim, até desaguar no mar. Ah, nesse mesmo alto plano, um outro sistema de aguinhas que vai se formando e corre para o norte, que é um sistema de vários feitos, mas o principal sistema é chamado Tocantins, Araguaia, onde há a maior ilha fluvial do mundo e deságua na Amazônia. Os engenheiros, eu sei disso, de conversa de engenheiros em casa, em Botequim, como aqui, no Quintal, não só, dos estudos sérios que já se fizeram, aqui, inclusive, em São Paulo, Sabesp, coisas assim, os engenheiros. Vários hipóteses de canais de ligação, você liga o Amazonas ao Rio da Prada, ou seja, uma navegação interior que fatalmente exigiria a construção de várias oportunas cidades. E para nós, do Estado de São Paulo, através do Tietê que visava no Paraná, veja de que sistema nós faríamos partes, para você imaginar, N outras cidades ao longo desse canal navegado, etc, etc, que nós temos. Exemplo de que isso se faz com as ferrovias. Todas as nossas cidades foram feitas ao longo das ferrovias, uma ao norte desse rio, Tietê, que era abandonado por razões que sim, razões que sim, em paludismo, inundações. Então, nenhuma cidade se aproximava desse rio in natura. No nosso Tietê, os engenheiros aqui, preciso esquecer que o governador Garcês era professor de hidráulica da Escola Politécnica, montou um sistema e realizou uma sucessão de barragens, que uma delas produz 6 milhões de quilowatts, só para você ter uma ideia, eles terem uma ideia do poder dito. Mas todas essas barragens possuem eclusas, que é o sistema que levanta e faz os navios galgarem dessa cota para a cota superior dos sucessivos lagos em que o rio se transformou. Portanto, você navega de São Paulo até o Paraná, do Paraná até a Bacia do Prata, portanto, Argentina, Uruguai, Paraguai, e para o norte, Tocantins, Araguaia, saem na Amazônia. Essa falta de planejamento, de consciência de que se dá de geografia é fundamental, depois eu vou dizer qualquer coisa sobre isso, também queria dizer para vocês, porque muitos aqui não são arquitetos em nada disso, no senso comum, é muito interessante considerar o que nos moveria inclusive, por exemplo, na direção do planejamento, a construção que nunca fizemos e devemos fazer algumas, como na Europa se atravessa os Alves, etc., a ligação do Atlântico ao Pacífico. Nós estamos condenados àquilo que o colonialismo pretendeu, de sermos divididos como um presunto que no Tratado de Tordesilhas o Brasil está condenado ao Atlântico e o lado de lá é o Pacífico. ligar o Atlântico ao Pacífico várias vezes atravessando os Andes é um projeto que antes de mais nada obrigaria a aliança dos países, ou seja, seria o argumento da construção da paz na América Latina. Nunca tivemos aqui aquelas guerras horríveis na Europa, quem sabe ainda teremos se abandonarmos essa visão de que temos que nos unir em relação à questão de que somos o gênero humano os habitantes do planeta nessa geografia que está aí não é o Chile não pode ficar condenado o Chile a ser uma faixa estreita entre as montanhas e o Pacífico. Todos fazemos parte da mesma condição de desamparados nesse pequeno calhau que gira submetido às leis da mecânica celeste nesse universo que... Para que tudo isso não pareça assim tristes notícias ou prognósticos desastrados ao contrário o que está na nossa frente é realizar esses projetos em comum como o futuro que está aí onde a educação vai fazer muita diferença para que se veja cedo tudo isso. No fundo era isso que eu queria mais ou menos levantar como a grande questão enquanto esperança que está na nossa frente. O trabalho assim enfrentando a real geografia que é uma das questões da geografia que demandam a ideia de cidade. Duas palavras para concluir com essa questão de geografia que demanda necessidades e desejos. talvez a cidade mais incrível mais improvável como todas são mas como exemplo seja Veneza porque Veneza é uma laguna de lama e o que seria para nós banguesais onde jamais se construiria uma cidade seria uma estupidez como de fato não havia. porém o início das navegações as especiarias o comércio as forças que nos movem política a mercadoria que saía da África lá de baixo já custa e chegava no sul da Itália para ser arrumada em lombo de burro de mula e para ser vendida na Europa não chegava nada se o mesmo navio pudesse atracar no coração da Europa seria uma maravilha para os comerciantes desejos humanos muito objetivos ora se você navegar pelo Adriático até o fim você está no coração da Europa e encontra aquela lama horrível fizeram aqueles canais aquela maravilha uma dificuldade imensa e surge uma cidade extraordinária por necessidades e desejos humanos o símbolo daquilo tudo que a gente escreve foi muito descrito as razões etc é tirado de três forças que governam isso só para dar uma imagem assim que é o vulcano que seria a força a engenharia as máquinas minerva o comércio não minerva a engenharia a ciência do saber e o deus do comércio mercúrio aquele que tem as asinhas no pé mercúrio mercúrio vulcano e minerva são as forças políticas etc as cidades sempre foram fundadas por razões ligadas a ideia de geografia e oportunidade as nossas cidades tão recentes Rio de Janeiro Bahia é o porto um lugar onde aqueles navios frágeis puderam que não atracavam não havia cais tinham que ancorar um lugar abrigado e os escaleres chegavam até a praia e isso acontece na Bahia de Guanabara na Bahia da Ilha de Vitória onde eu nasci etc na Bahia de Todos os Santos na Bahia em Salvador só para termos uma ideia para o que me ocorreu agora que é muito comovente impressionante há um discurso do padre Vieira que faz lembrar e está escrito é verdade naquele dia em que ele fez esse discurso haviam 600 navios ancorados na Bahia de Todos os Santos veleiros 600 navios é mais que congestionamento do Porto de Santos acho que o Porto de Santos não consegue atracar 600 navios tudo isso é um tanto mágico portanto aquele lugar onde era possível 600 navios ficarem serenamente ancorados e os escaleres irem e virem com mercadorias e embarcam e desembarcam é um exemplo dessa lugar difícil entretanto tem que ser ali você faz uma cidade de qualquer modo São Paulo passou por isso subiu-se a serra para evitar etc porque tinha essa circunstância de um precipício rápido com a serra do mar etc e toda cidade leva a geografia como consequência sem dúvida de oportunidades de caráter geográfico de ocupação do planeta portanto se a conversa não fica não fica verdadeira mesmo que quem fale não tenha razão eu tenho que falar o que eu penso fica claro nessa questão da matriz anterior para você verticalizar que a ideia de propriedade privada do solo é uma estupidez o que sabemos o que sabemos faz com que seja um absurdo você vender um pedaço desse planeta para ser o Antônio da Silva fazer o que ele quiser não pode ser portanto a experiência que nós já temos as tentativas de revoluções que já fizemos devem ser reconsideradas sempre para que se possa ter alguma experiência no futuro mas o que eu queria dizer não disse vou dizer para concluir esse primeiro discurso é que a grande esperança hoje sem fantasia exagerada que não cabe muito aqui mas é como quem diz a pergunta sempre o que é isso tudo qual seria a nossa expectativa de projeto você pode dizer se imaginar assim como estamos aqui nesse prosaico tão agradável Jabuticabeira Romã a gente como nós alguns oito ou cinco seis ou quatro não sei que estão numa estação orbital trabalhando como nós sabemos agora mesmo o veículo que ia levar comida para aqueles que estavam lá desastroso e eles não vão morrer de fome já há um outro que vai sair levando não sei o que eles comem né esse quarta-feira não deve ter feijoada a ideia de saudade estão loucos para voltar mas são conscientes cientistas estão fazendo o seu período lá que está previsto quatro meses seis imaginou você ficar seis meses no espaço ah um pequeno objeto do tamanho desse meu copo de uísque ou dessa jarra em Marte mandando mensagens permanentemente e há o que é muito interessante considerar coisas que Shakespeare tinha muito forte o senso de humor os cientistas que engendraram tudo isso conseguiram tal lá o engenho mandando no tiro imagina você fazer um engenho posar em Marte está lá eles os cientistas nomearam deram o nome de curiosity é maravilhoso o bichinho chama curiosidade a nossa curiosidade não peço que você é curioso a nossa curiosidade está em Marte está em Marte mandando notícias ou seja o que eu queria concluir nesse primeiro lance vamos dizer como se fosse uma partida de sinuca essa jogada nós podíamos dizer nós eu quero dizer todos aquela ideia de cultura popular as notícias estão por aí vai se formando pouco a pouco uma consciência chamada cultura popular que tem movido o mundo nas suas rápidas transformações é a revolução que eu falo estamos podemos dizer engendrando a expansão da vida humana no universo então a condenação ao planeta passa a não ter muito razão de se usar essa expressão condenação isso quem sabe vamos expandir a vida humana no universo essa é a esperança e esse talvez seja o projeto e a matriz será sempre uma cidade nós conservamos as florestas mas ninguém mora viveria numa floresta precisamos estar juntos para encerrar eu vou dizer que não há é impossível você dizer qual é a razão mas se faz em conversa destacar uma delas qual é a razão fundamental da cidade é podermos conversar esse é fundamental motivo de ficarmos juntos para conversar a solidão do homem abandonado antes que tivesse a consciência de que habitamos todos esse planeta devia ser uma coisa apavorante apavorante para nós que sabemos para eles que não sabiam não era era condição inesorável eis a questão quanto mais você sabe mais aparece a indigência principalmente em relação aos erros que cometemos com essa cidade que está aí porque não é possível que seja um desastre o trabalho humano a cidade desastrada para nós pode ser uma questão simples até porque é fruto do desastre de erros evidentes automóvel como transporte individual eu já falei muito isso portanto evitar o desastre é possível não vamos fazer das notícias do curiosity bobagem hoje mesmo ontem tinha um artigo muito bonito na folha que comentava o nosso grande economista Celso Furtado lembrando muito desse desastre que vem disso comércio exacerbado multiplicação de produtos para vender sem nenhum objetivo mais claro etc o Celso Furtado já tinha dito esse artigo da folha comenta isso eu fiquei muito comovido de ter visto porque sempre eu fiquei muito impressionado com essa leitura do Celso que eu fiz na ocasião do livro esqueci do principal livro dele o título do livro exatamente mas que ele fala do erro desse processo dessa ideia enquanto economista de crescimento de exacerbação do consumo como crescimento ele chamava exacerbação do mesmo universo se você exacerba o mesmo universo nós temos que mudar o universo não é produzir para vender isso não pode ser objetivo portanto estamos no limiar e diante da réplica que temos que fazer como se de fato o curiosity fosse capaz de dialogar com nós mandar dizer a ele fique tranquilo mas estou prestando atenção vamos corrigir essa pataquada o nosso futuro é esse expandir a vida humana no universo mas nesse momento nós temos que dizer ao universo se tivesse cabimento essa imagem dizer ao universo que o que fizemos aqui não é um desastre senão o universo inteiro vai ficar contra nós pelo amor de Deus já vem eles como se costuma terminar com uma anedota agora com essa história pelo amor de Deus eu ouvi não sei quem outro dia uma réplica essa tolice que se diz que Deus é brasileiro alguém diz eu sabia eu sabia tanto que Deus é brasileiro quer dizer um de nós é Deus mas tudo é brasileiro eu vou contar uma história verdadeira que me aconteceu o mais rápido que eu puder eu estou no meu escritório que é ali atrás da Praça da República pertinho do antigo Hotel Hilton que era Hotel Hilton na época recebo o telefone lembro de uma figura amorosa meu colega de turma que eu não via sempre ao contrário mas somos muito pouco mas somos muito amigos de Jaume de Macedo Soares ele me disse assim você não está aqui ao lado do Copan vem aqui que eu deixo você entrar está vendo um coquetel maravilhoso tem um whisky boca livre é um congresso de calculistas de concreto armado só de engenheiros mas eu por algumas razões estou envolvido nisso e vem aqui que você entra e estamos todos aqui no congresso internacional eu fui e estou lá bebendo meu whisky com o Tijal e aquela canalha toda conversando eu me aproximo eles se aproximaram três ingleses ou falando mas em inglês não é americano falando inglês apontando para quem está na frente do Hilton que era o Copan e dizendo olha por exemplo eles dizendo em inglês olha por exemplo esse Niemeyer essa besteira um prédio inteiro com esses quebra-sóis que está se vendo que é inútil o quebra-sol porque para a composição arquitetônica há um andar de fato você não está lá há meio caminho e outro mais em cima onde não há o quebra-sol de fato está lá dois andares inteiro do prédio como se fosse para a composição uma faixa de uma faixa bem com um caráter de coisa compositiva eu que colhi isso muito bem a história não resisti me aproximei com um copo de whisky na mão dos ingleses gentilmente me apresentei disse inclusive que conhecia o projeto muito bem que era do inclusive do calculista de concreto e do arquiteto e que fazia questão de explicar para eles o seguinte primeiro que a cidade era degenerada fruto da especulação exacerbada imobiliária que todos nós considerávamos um feito que não podia imaginar como aquele empresário deixou porque naquele terreno mais provável como se vê hoje é que fizesse várias torrinhas que aquilo foi muito inteligente para mostrar outro tipo de ocupação que exige a apropriação de largos territórios para reurbanizar a cidade e que sendo aquele lugar para 5 mil pessoas habitarem em média pelas estatísticas o que se supõe por tantas pessoas por apartamento aqueles dois andares eram vazios como jardins com uma coisinha ou outra talvez fechada em cristal para abrigar clube para velhos jogarem xatrez etc creche para as crianças lavanderia geral e é por isso que ali era transparente ventilado sem quebra-sol entretanto como as plumadas de elevadoras plumadas de hidráulica elétrica instalações muito bem organizadas pelo prédio tinham que continuar passando em casas bloqueadas dentro daqueles jardins se quisesse era só repetir as plantas o proprietário para vender mais apartamento fez tudo no apartamento e mandou o projeto do Nenar plantar batata com o seu jardinzinho expliquei isso em inglês não resisti vocês fariam mesmo mas se nos dois chamando o homem de idiota pode chamar mas não por isso mas justamente para a educação a ideia da educação não é só para as crianças é que justamente como todos nós eu imagino temos absolutamente consciência de defender de defender a liberdade individual é o indivíduo educado que saberá fazer a cidade não é um governo nem uma ditadura um governo que manda chama-se ditadura um governo que impõe a você uma situação humana que você mesmo não é não faz muito sentido portanto a liberdade só pode existir se houver o planejamento para que a iniciativa possa agir sobre como colaboração em partes daquele processo que está previsto no que se chama projeto porque uma coisa que eu não disse que é muito bonito desculpa a palavra mas não há outra de considerar é que a cidade existe antes que se faça a graça para nós a ideia de coisa uma espécie de condenação ou seja situação inesorável da condição humana na natureza é que nós estamos condenados a ideia e coisa se você não transforma em coisa não há ideia é uma questão interessante de considerar sobre uma 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 um conceito muito discutido quando se fala em cidade e arquitetura que é o público e o privado para um arquiteto de formação arquiteto arquiteto como a forma peculiar de conhecimento não existe espaço privado o conceito de espaço já significa público porque o único espaço privado que realmente teríamos é a nossa mente ora mas se tudo que um poeta pensou ele não publicasse não tornasse público ele não existiria se tudo que alguém imaginou dançar nunca dançasse ninguém sabia e assim por diante ou seja também é fácil de concluir a arquitetura como todo trabalho humano toda coisa que o homem faz ela é o seu discurso é um discurso como nós estávamos falando do Copan ele está discursando que é melhor assim não é que deve ser assim todo mundo sair a fazer mas é melhor assim habitação por exemplo faz-se aqui habitação popular então para que renda mais qualquer coisa se gastar o menos você faz prédios que não são verticais não pode ter elevador mas se o povo anda o povo somos nós é o desprezo por nós por que quem não tem muito dinheiro não pode andar de elevador em elevador só produz economia você faz um prédio outra questão aí sim você não sabe como é mas sabe o que não deve 30 andares de apartamentos de 60 metros quadrados não é bom para as crianças não é bom você chega lá e ninguém sabe exatamente mas quem sabe 12 andares mas nunca no térreo porque você não pode abrir a janela no térreo e tem um cara passando na rua e você está na cama isso é uma coisa de senso comum isso que eu queria dizer o que é de senso comum não sei se eu perdi o fio da merda mas para voltar a ideia das crianças de a pedra no barbante quer ver uma coisa esse é o famoso fio de prumo se eu tenho que fazer uma construção qualquer eu uso esse fio de prumo para fazê-la vertical não é verdade? assim as torres de pedra antes do concreto armado se vê na Europa em muitos lugares sem cimento empilhadas se não for a prumo perfeito que não cai esse prumo é feito com fio de prumo e você olha os prédios todos a prumo são com as suas empenas paralelas não é porque a atração é no centro da terra eles seriam todos convergentes é que a escala é de tal ordem que parece que são paralelas qualquer criança pode entender isso? em Santos não em Santos não em Santos elas são inclinadas em Santos não quer dizer que a mecânica dos solos mostra que etc etc e a torre de pizza também a torre de pizza também é outro exemplo mas não é que em Santos fica uma torre de pizza é desastre é desastre anunciado se continuar cai aqui em São Paulo houve um fato de engenharia que eu acompanhei que meu pai se teve envolvido meu pai foi um grande engenheiro que é um prédio ali na praça do patriarco um pouquinho pra cá não sei como se chama aquela rua com fundações da companhia Civilitro que fazia tubulões pneumáticos na eminência de ser inaugurado apresentou eles chamam de recalque que as vezes acomoda e fica por isso mesmo mas ele estava continuando o prédio ia cair vocês sabem como foi corrigido? como é que pode se dizer? da minha fússia não é malorota? eu assisti isso eu não ia lá todo dia meu pai foi várias vezes porque meu pai era consultor dessa empresa Civilitro que fazia os tubulões pneumáticos das fundações o solo foi congelado com tubulação máquinas que produziam gelo, frio congelou-se o solo cortou-se os pilares que estavam caindo suspendeu-se com o macaco recompôs-se tudo e foi feito está lá até hoje um prédio mambembe como outro qualquer de 18 andares não é nada muito extraordinário nós sempre fazemos a nossa casa não só para que tenha quarto, banheiro e cozinha mas também para dizer e olha desse modo o que você acha? a pia aqui jogou ali essa concomitância necessidades e desejos assim foi feita a linguagem etc etc as histórias contidas as revelações dos linguistas dos antropólogos dos sociólogos a sociologia de Durkheim é uma coisa do século XIX muito recente essas especulações objetivas caminhos capítulos da filosofia das ciências são fantásticas descobertas permitem encaminhamentos da nossa reflexão sobre a nossa experiência de uma maneira muito comovente a ponto de dizer que por exemplo uma palavra que navega no universo da arquitetura monumentalidade monumental somos nós monumentalidade monumental é a nossa vida a nossa especulação a formação da consciência e da linguagem é uma coisa interessante diante da descoberta de algo a primeira ímpeto do homem é dizer para o outro foi assim que se inventou a linguagem há uma passagem de um antropólogo linguista famosíssimo citado por Terridá por todos os mais recentes filósofos que foi colega deles inclusive um contemporâneo nosso morreu há pouco tempo há 20 anos não há 5 pontos mas por aí muito interessante figura porque da Sorbonne companheiro desses filósofos que a gente tem dito muito Foucault Foucault cita muito esse camarada imagina o nome dele você já deve ter ouvido Tran Ductal ele é vietnamita veio para a França escreveu e deu aulas tudo em francês mas ele é tem esse nome porque é vietnamita Tran Ductal esse cara tem ensaios maravilhosos que todo mundo gostaria de ler a linguística os linguistas são difíceis de ler porque há equações matemáticas inclusive mas há alguns capítulos descritivos muito bonitos de episódios imaginados como aquilo teria ocorrido e eu vou contar para vocês eu acho que pode pode esse episódio é maravilhoso eu não sei repetir ele escreve muito bem apesar não, eu li um original francês ele escreveu nas favoras diz assim foram caçar estavam no tempo das cavernas iam caçar ah, eu vou contar outro episódio ao mesmo tempo porque é muito interessante quem ia caçar? o homem já estava nas cavernas e ia caçar iam caçar os mais fortes os mais jovens que é dos jovens que iam caçar morria muito muitos deles para trazer comida para dentro da cadeia descobriu-se que essa falta de jovens porque morriam muitos e os velhos lá dentro de casa a coisa não ia bem e mandaram caçar os velhos afinal de contas tinham experiência e ficaram em casa com os jovens e foi nesse momento que os jovens em casa começaram a cuidar das mães aumentar o cabo da colher para não queimar a mão no fogo coisas assim são os primeiros designers inventar coisas domésticas inclusive tornarem-se amantes das próprias mães é fantástico esse episódio e o outro episódio naturalmente ele conta isso de uma forma maravilhosa e o outro episódio que é fantástico dessa urgência necessidades e desejos e a urgência principalmente é que esses jovens então caçando ainda no templo dos jovens mas aí tanto faz que sejam jovens um grupo caçando perseguindo silenciosamente um pequeno animal um viadinho uma coisa assim uma pedra mais ou menos do tamanho dessa jabuticabeira estava no caminho e aqui era um grupo de quatro ou cinco aquele que foi ali estava vendo o viadinho os outros não e ele ali deve ter feito tentativas que não deram certo até que deram certo deu certo fez um som qualquer para dizer aos outros o bicho está ali fique quieto não fale qualquer coisa assim e os outros perceberam e pegaram o viadinho muito bem a história é a seguinte voltaram para a caverna não havia fala não havia palavras ainda e na fogueira já ao lado da comida um deles se lembrou e repetiu aquele som e aqueles que estavam juntos caíram na risada e os outros não compreenderam e começaram a explicar ou seja nasceu a ideia de falar de algo que não estava se vendo a imaginação para falar de uma coisa como nós estamos falando aqui da cidade no quintal é muito lindo isso você considerar que a arquitetura é feita da consideração de tudo isso sobre de que maneira então faremos agora além da parte técnica evidente etc etc se nós vamos estar condenados ao cretino qualquer que quer se desvencilhar de uma ideia nós vamos fritar nós estamos convocando um esforço enorme para pensar o que devemos fazer isso sim isso não não talvez se desvencilhar de uma ideia se ele disse isso eu não vou discutir indivíduos etc eu acho que Brasília é um assunto que eu prefiro não comentar a risada de vocês mostra que é fácil compreender mas eu posso dizer uma coisa porque eu tenho uma certa convicção disso então vou confessar até para vocês disserem esse cara só pensa bobagem isso é uma bobagem é o seguinte é a questão da política lembre-se de Veneza Vulcano Minerva de Mercúrio a Minerva é a política a questão sempre é que política no caso o comércio temos que fazer a cidade lá são as forças que movem a cidade cidades fortificações na entrada dos rios numa época em que isso era importante aonde fazer toda a civilização da Mesopotâmia o Rio Nilo com as fortalezas porque o que viesse para agredir numa época em que isso não esqueçam o que eu falei da América Latina para a construção da paz estamos em outra época de consciência mas naquela época nos primórdios durante muito tempo essa ideia da defesa por exemplo você escolhe o lugar da cidade etc mas dessa vez eu perdi o fio da minha vida Brasil eu faço questão de dizer a vocês que eu considero a ideia de construir Brasília absolutamente uma tolice porque se você disser para a Itália que Roma não vai ser mais a capital é um absurdo a capital do Brasil Rio de Janeiro consolidar uma coisa dessa e diante do que nós falamos de planejamento América Latina não faltaria pretexto para construir várias novas cidades nunca a nova capital que é uma posição colonialista de ocupar o território como quem faz para si um lugar que não era para si essa política de pôr a capital para dominar o território ou para estabelecer consciência nacional sobre o território é uma tolice que se naquela época tivesse feito por exemplo um projeto nacional quanto custou aqui? não é isso quanto custou a política adequada de o canal que ligasse a bacia Tocantins Araguaia com a bacia Paraná teria resultado em N cidades portuárias industriais de agroindústria etc etc se tivesse se iniciado junto com os outros países com uma política de encantá-los como se diz seduzi-los pela ideia de uma ligação a primeira talvez Atlântico e Pacífico era muito melhor como novas cidades inclusive com outros pretextos do que uma capital que ninguém sabe bem como que se começa uma capital portanto discutir a arquitetura que está lá é meio na minha opinião uma idiotia porque você é como dar um espelhinho para o índio o jesuíta fez obrigar você a discutir coisas que não interessam só pode ser bobagem porque o grande desastre que se daria como imprevisível é tirar do Rio de Janeiro a condição de capital se você me permite vou contar uma outra coisa que eu não vou contar não quero contar como anedota apesar de ser porque aconteceu comigo de verdade como todos sabem eu tive que ir ao Japão de uma forma muito insólita passar 20 dias desenvolvendo com o escritório japonês o projeto construtivo do pavilhão do Brasil em Osaka e nessa ocasião eu estava em Osaka portanto ia muito sábado e domingo é fácil lá um trem rapidíssimo passar o sábado e domingo em Tóquio porque é muito divertido o sábado e domingo em Tóquio é o japonês cai na rua e é respeitabilista você passa por cima ninguém é só muitos jovens de escritório se vestem de trajes tradicionais para ir ao boate é fantástica a noite nessa noite acho que era um sábado o último trem para Osaka onde eu dormia saia meia noite 11 horas eu falei não posso porque deu uma conversa vamos a boate tal embaixador não aquele secretário jovem o embaixador não era outra pessoa senão o Geraldo de Carvalho Silas que é entre nós morreu há pouco tempo um dos maiores tradutores de Shakespeare só para vocês verem que era um homem refinadíssimo é tido como um dos grandes tradutores em português do Shakespeare Geraldo de Carvalho Silas um homem fantástico não tinha mulher ele era vivia sozinho não sei se estava separado enfim um apartamento muito interessante lá com essa conversa de ir a boate eu falei mas não eu não posso o treinador você tem que ir porque não sou o que inclusive você precisa ver as filhas do que é o potante do Tóquio as filhas do embaixador da Argentina são três meninas maravilhosas três mulheres lindíssimas as três praticamente da mesma idade esse tipo de lorosa e o embaixador diz assim Paulo não seja por isso você dorme aqui toma a chave eu vou te mostrar e assim eu fui para a boate e na boate logo sentamos na mesa com as filhas do embaixador da Argentina aquilo era uma patota pessoal de embaixada e começamos a conversar e as meninas argentinas me contaram a seguinte história você brasileiro nós estamos tristíssimas meu pai embaixador de carreira nos últimos dez anos o nosso sonho é Ipanema vem Copacabana e meu pai fez toda a carreira força para ser embaixador do Brasil garotinha o ano que vem já se sabe ele será só que nós vamos para Brasília onde está Ipanema e o Leblon e depois eu fiquei sabendo que o embaixador arranjou um apartamento para eles para a mulher para as meninas e Ipanema e ele ia para Brasília e etc ou seja uma cidade não se constrói da noite para o dia ainda mais entre nós e por outro lado me desculpe porque é como se diz o fim da meada comigo não está certo tem que desmanchar o pullover todo essa história eu que eu tenho a dizer a vocês eu não moraria em nenhum outro lugar que não fosse São Paulo eu posso gostar muito dessa cidade como todos nós imagina se não dá um encanto especial mas eu se pudesse se fosse me dado assim você tem que decidir agora você tem que morar em algum outro lugar ou escolher definitivamente eu moraria em São Paulo pelo seguinte a ideia de morar num lugar é uma construção que você não pode improvisar que na morada é uma aventura que humanamente não me parece muito bem é muito interessante a nossa capacidade de sim fazer isso nas circunstâncias horror guerra existe uma frase que eu li inclusive em castelhano traduzida do Brecht que sempre me impressionou muito aparecem de repente pagodes de imigrantes a gente está vendo haitianos não sei o que entre nós houve em várias épocas japoneses são levas italianos e o Brecht chamava isso mensajeros de las malas noticias é alguma coisa de mal porque senão você não muda de lugar você pode ir e voltar você pode ter hoje mais do que nunca convênios universidades trabalham seja com furo trabalha congressos vícios médicos os cientistas trocam estágios demorados e tudo isso todo mundo sabe que as pesquisas se fazem em vários lugares os cientistas se comunicam dois ou três laboratórios seja o que for que estão na ponta eles se conhecem porque a comunicação nunca foi tão possível não essa tolice de ficar falando asneira no celular mas a comunicação tanto quanto possa ser o que faz o nosso curiosity de marte portanto vou contar uma história que me impressionou vocês devem conhecer é recentíssima uma mulher de um desses grupos no caso nos Estados Unidos ela o grupo dela porém mundial assim estava pesquisando uma questão muito interessante sobre a linguagem que é a questão da expressão facial que existe inclusive nos animais um tigre faz uma expressão que você sabe que é atento para não falar de macacos que é mais evidente e na conversa humana você fala antes como uma expressão facial e essa menina como divertissemã essa era uma ponta estava estudando os músculos o que que move o homem diante de uma emoção para mudar a fisionomia que você sabe antes o que ele vai dizer ou mesmo que ele não diga nada a impressão daquilo que você disse fez com ele é muito importante a expressão facial nos animais e naturalmente em nós e essa jovem eu digo menina porque era muito jovem então quando contaram a história é muito comovente porque era uma cientista brilhantíssima nesse grupo de ponta estudando a questão da expressão fisionômica e ela começou a fazer por conta própria e divertir-se e talvez se dê uma seguinte da garçã não sei da onde que ela se esmou como se diz você desconfia fica até curiosa que por que que a Mona Lisa é tão atraente quando há retratos que nós sabemos de angélicos e etc de fisionomias femininas maravilhosas por que diabos a Mona Lisa é tão atraente e ela chegou à conclusão inclusive com confirmação com confirmações históricas que ela posava para ele ele fez aquele exposto ele queria fazer o sorriso daquela como chamava esqueci que era uma dobra muito famosa muito interessante na sociedade a geocombra muito famosa na sociedade e ela posou várias vezes vários episódios vários dias ela não aguentava mais ou seja ela não estava sorrindo é o que se chama uma quimera é por isso que você fica estatelado com aquele sorriso que não é não existe aquela fisionomia é por isso que é tão intrigante e confirmou-se tudo ou seja o sorriso da Mona Lisa não há efetivamente aquilo é uma quimera como se chama pintura ali se atrapalhou tudo é interessante a ideia de conhecimento se há algo que nós não conhecemos é de tudo que não conhecemos é nós mesmos por isso cada um de nós é um isso é muito interessante a nossa solidariedade é feita na consciência entretanto que somos cada um um o tal conceito de público e privado portanto nós temos que publicar tudo que é privado e nos parece interessante quando não fazemos isso acabamos no divã de um psiquiatra te obriga a dizer e você acaba descobrindo que é outro porque nunca quis dizer aquilo formação da coisa se você não trabalha na formação da sua própria consciência não surge a linguagem consciência e linguagem você acaba dizendo impropérios ou se transformando em monstros comerciantes não sei o que afinal de contas qual é a absoluta virtude do comerciante comprar por 10 e vender por 30 ou seja enganar você não é embalagem coisas assim é a ideia de o que você é e quem é você o que é fígado sistema nervoso quem é você é uma construção tem que trabalhar e quem é você entre nós mas o exemplo do 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 que eu conheço bem é muito interessante ele era um chofer de táxi em Buenos Aires que servia o Juscelino Kubitschek ou seja ele era o homem que leva os caras nos lugares que tem diversão arranjava mulheres embaixada da Argentina e o Juscelino trouxe ele pra Brasília ele se tornou o Zé Tijuns que foi do Hotel Nacional em Brasília mas há um exemplo interessante no que você está dizendo enquanto empreendedor ele queria metro quadrado de construção pra vender e com isso fez o Conjunto Nacional aquilo é do Zé Tijuns mas o arquiteto fez justamente o que não há em Brasília um edifício que embaixo é comércio que a garagem sai pra rua secundária etc, etc, etc Brasília tem setor comercial setor residencial tudo dividido portanto não há nada que o Zé Tijuns represente em relação a Brasília aliás você não disse isso você falou do comércio sim mas eu falei de Veneza como virtuosa movida pelo comércio por vulcano etc não é mal o comércio em si o que é mal é a degenerescência da questão a exacerbação como diz o nosso economista Celso Furtado a exacerbação do mesmo universo você já não precisa disso mas eu vou fazer você comprar mais quatro ou cinco no fundo a essência muda muda a embalagem então a degenerescência da ideia do comércio a ideia do comércio a ideia da indústria a ideia da ciência a ideia da invenção a ideia do trabalho é humanamente é da natureza humana não é isso que é mal o mal é usar a linguagem para enganar que é diferente da linguagem para seduzir o que se sabe em relação a essa visão geral sobre a cidade digamos se houvesse os arquitetos pensam o que nós pensamos principalmente que deve haver planejamento do desenvolvimento das populações do trabalho e principalmente dos objetivos do trabalho a questão da comida o que seria a preservação de florestas e fixação que a concentração da cidade pressupõe a liberação justamente de aspectos da natureza como floresta amazônica mato atlântico que podem ser conservadas devem ser para que os rios continuem sendo alimentados eu vou dar um exemplo em relação a isso bom o que seria a cidade do futuro uma cidade fruto já desse planejamento que nasce a partir daí começa sem dúvida pelo transporte público que deve abrigar amparar a fixação dos edifícios tudo isso é fácil imaginar que como coisas objetivamente configuradas com o que sabemos hoje como construir um prédio e aquilo é possível perfeitamente desenhar melhor do que o desastre que está aí se fosse começar uma cidade nova sem a tolice de política colonial de capital mas cidade que seria polo de desenvolvimento de agroindústria já com a navegação fluvial garantida porque uma barcaça um trem de barcaça equivale a 800 caminhões a estrada de rodagem foi feita no Brasil nós acabamos com as ferrovias tudo isso só para atender o mercado de automóvel essas correções são políticas e que abrigariam um universo mais amplo para a ideia do surgimento de novas cidades sem esse idealismo de cidades sustentáveis e aquilo porque o que sabemos de energia energia solar muito bem todo mundo sabe já hoje o que é uma grande usina de energia solar não cada um pôr na janela uma coisa isso não vai dar certo não então é possível uma cidade que já nasça com uma estrutura básica está chovendo fundamentalmente capaz de aparar melhor do que o desastre que está aqui para concluir essa ideia de desastre que está aqui eu vou dizer em duas palavras uma coisa que eu também já disse mas talvez seja oportuno dizer mas lembrar agora aqui a cidade de São Paulo a cidade de São Paulo sempre se inovou na companhia light como aquela que promoveu o desenvolvimento porque pôs energia elétrica mas não há maior estupidez possível do que você fazer uma usina de bombas que suga o rio Tietê as águas do rio Tietê através do rio Pinheiros não construíram nada usaram o que já estava aí joga no mar 700 metros uma tubulação compra quatro turbinas pelto no frecineiro que estavam à venda para pôr na boca de cada tubo para produzir 800 mil kilowatts quando só a barragem do Urububungá produz seis milhões quer dizer uma usinazinha Mambembe o que eu posso dizer desde já para que todo mundo que eu sei que todo mundo vai ficar de acordo é que não há dinheiro que pague o kilowatt produzido por hidroelétrica quando a água é jogada no mar a graça é surpreender a natureza continuar lavando a roupa bebendo a mesma água que produziu energia elétrica que ela não sabia que era capaz olha a lâmpada aí olha para você etc etc por que? se você lembrar da Guernica do Picasso que é talvez o supremo desenho que o homem conseguiu que demonstra claro a indignação em relação a estupidez do bombardeio de uma pequena cidade mulheres desventradas crianças a casa os burros tudo pegando fogo há no canto esquerdo superior uma lâmpada elétrica que pouca gente comenta é tão absurdo é tão estúpido o bombardeio enquanto destripar crianças também destruir a luz elétrica que já havia nessa pequena cidade sabe-se lá vocês mulheres principalmente que são mães o que é uma criança que chora à noite antes da energia elétrica você não sabe se é cobra que está comendo o que está acontecendo não há geladeira para você abrir e tirar a mamadeira é um horror a escuridão para a vida doméstica aquelas mães sabiam disso principalmente elas em relação ao horror de uma criança chorando na escuridão total e bombardearam também a luz elétrica que aquela pequena cidade já possuía é uma sabedoria incrível ninguém comenta isso porque voltando à companhia light ela fez isso pôs o bonde para receber elogio daqueles pequenos bairros mas como ela pôs o bonde como ela construiu as linhas do bonde desse jardim paulista aquelas coisinhas que já existiam e o bonde vai mais 10 quilômetros no meio do mato faz o balão de retorno e volta ela comprou o mato todo loteou e fez jardim europa jardim omédica jardim paulista vendeu o lote para todo mundo vendeu tudo para nós depois e foi embora e nós achamos que devemos a light o progresso de São Paulo o desastre da cidade de São Paulo em relação a geomorfologia do lugar principalmente naquilo que é muito forte o sistema hídrico basicamente não isso o córrego do sapateiro o córrego vários etc foram todos arrebentados mas principalmente o sistema Tietê Pinheiros foi desmantelado sugar a água do Tietê para adiante desmantelou tudo o rio Tietê é um rio navegável até hoje existe lá dragas e nunca usamos aquilo e deu no que deu e foi embora porque nós éramos do país para eles colonizarem e tirarem o lucro que eles eram é a política colonial não é que eles são maus é o erro o errático na ideia de uma política colonial você vai lá para tirar o que há e pouco está se interessando para quem está lá a sua pergunta a sua indagação é a mesma minha que eu tenho acontece que justamente essa é a rota do desastre nós temos que corrigir eis a questão eminentemente política então a grande questão do urbanismo a grande questão para o arquiteto da cidade é política tem que mudar a política de construção da cidade a educação vai fazer com que o empresário no sentido que você levantou muito bem esteja educado suficientemente para não produzir desastres veja você a ideia que nós conhecemos que agride incide sobre todas as cidades do mundo não é mais uma questão só nossa isso é muito interessante o mal que o colonialismo fez atingiu a eles é Paris que não sabe o que fazer com os argelinos é a Holanda que não sabe o que fazer com o pessoal de Sumatra de Borneo é a Espanha que não sabe o que fazer com o pessoal da da Géria do Marrocos chegou neles a questão é um mundo que sem a ideia de exploração do outro através da política colonial não sabe viver não sabe produzir a sua digamos distribuição de riqueza portanto nós estamos numa posição hoje do mundo muito na minha opinião promissora de tomada de consciência de uma revolução mundial contra essa questão da pura especulação mercantilista daquilo que é o próprio território do planeta e a resposta da arquitetura é que há uma possibilidade de um outro desenho no sentido da palavra que não é tão ruim como esse como quem diz não sei o que fazer exatamente mas sei exatamente o que não fazer essa questão de sugar as águas do Tietê através do rio Pinheiros para jogar no mar aquilo que produziu o quilowatts é você negar toda a engenhosidade da ciência em relação à usina chamada hidroelétrica que com a força do movimento das águas que você pode ensinar para uma criança de 4, 5 anos na escola basta pôr um quichinho de água correndo e qualquer coisinha que rode que há muito tempo já se dizia que as máquinas nós sabemos foram feitas assim com o sistema de energia hídrica a água roda uma roda que é capaz de moer o trigo a semente para produzir farinha que faz o pão portanto a nossa história é carregada de experiências positivas que foram negadas ou foram mais que negadas contrariadas mal empregadas na rota do desastre é promissor todo esse raciocínio primeiro porque mostra que a sua indignação não é individual é o que está movendo o mundo inteiro hoje na direção de não que a cidade é para ser abandonada ao contrário ela tem que ser revista e reformulada no sentido dos altos ideais do gênero humano de nós que estamos aqui para sobreviver e se possível expandir a vida humana no universo portanto a ideia de projeto sempre existe existirá que projeto qual é o seu projeto essa é a grande questão que está aí portanto a condenação a conclusão de que a cidade está mal e é horrível é muito sadia porque nós estamos diante de um exemplo apesar do desastre entretanto a realidade como se costuma dizer é aquilo que é fato real entre nós é a indignação de tanto absurdo enquanto erro porque quando você consegue distinguir isso é plausível imaginar a possibilidade de correção da rota do desastre por isso a minha talvez ingenuidade de dar exemplo do conjunto nacional como ocupação daquela área transformação da Avenida Paulista você tira uma casa e põe um prédio é sempre um desastre você tem que reformular o território para verticalizar e por isso que o Copan é um exemplo etc, etc e mostra inclusive a inteligência do Niemeyer porque nós como eu disse no caso aqueles que se imaginam urbanistas arquitetos que abatou o lixo mas tem essa profissão somos muito desgostosos e contrariados porque nada do que imaginamos de fato está sendo factível essa ideia dos novos planos para São Paulo sabe-se que a política está mal orientada a nossa quem está no poder não faz outra coisa senão garantir o seu futuro em eleições futuras portanto conseguir esses valores a força todos nós sabemos é o que está rolando no Brasil hoje como notícia é dinheiro dado para os partidos políticos para continuar etc, etc com leis que favoreçam justamente esse mercantilismo exacerbado do próprio território do planeta que é uma estupidez o território do planeta está por história pela nossa história na consciência de inteligência destinado a futuros projetos promissores das quais possam ser a navegação do sistema fluvial a ligação Atlântico e Pacífico projetos que envolvem e possam conclamar a solidariedade de todos nós independente dessa tolice de nos dizermos brasileiros argentinos paraguaios é uma tolice vejam vocês onde eu quero chegar coisas que pode-se fazer por exemplo particularmente a Bolívia que é muito chegada a todos nós brasileiros particularmente não possui um porto de mar por um nada digamos há uma passagem ali nós podíamos fazer nós quer dizer todos os países da América Latina e isso é uma questão interessante que é um pretexto para construirmos a paz na América Latina isso quer dizer o seguinte não há paz que venha por si mesma ao contrário por si mesmo só virá guerra e dissídios a paz tem que ser construída e essa construção da paz tem uma possibilidade de tal porte objetiva qual possa ser nos unirmos a América Latina inteira para dizer assim a Bolívia como todos os outros países devia ter um porto de mar porque sim todos nós sabemos o que significa para a riqueza para a produção do país isso é feito assim no caso da geografia que está aí que é uma novidade que não havia hoje você com satélites desenha o planeta você imaginou o que era andar no território com teodolitos e etc imagina você pois bem exige que ou o Peru ou o Chile tenha uma passagem bom por que não o Peru um tanto o Chile outro tanto por que não uma estreita passagem mas uma certa larga passagem eles vão perder território por que não todos nós que não temos nada que ver com aquele lugar específico não possamos colaborar o Brasil dá onde a Bolívia quiser onde o Peru quiser uma certa área de território brasileiro para eles a Argentina por outro lado também em relação ao Chile e todos nós nos associaríamos para que a Bolívia tivesse um porto de mar não é um projeto interessantíssimo para uma reunião latino-americana em vez dessa tolice de Mercosul mercado só mercado essa acervação do mesmo universo que tal novos projetos tirados da nossa imaginação essa é a visão da arquitetura como forma de conhecimento e nesse ligação atlântico-pacífico evidente que a ferrovia sai daqui chega lá vai atravessar vários países interessa toda a América Latina e tudo isso ou seja a ideia de projeção de projeto material objetiva coisa feita que não há antes não havia é muito interessante considerar como o instrumento o incentivo ou estímulo para que possamos pensar de modo positivo num futuro como quem diz temos futuro ou queremos um futuro é um futuro querido através desse projeto por exemplo desse projeto essa ligação atlântico-pacífico o Brasil já andou falando agora ultimamente está se falando portanto não sou eu que estou inventando o que merece mas eu já disse isso há 30 anos atrás eu digo assim não para me valorear para dizer é um raciocínio que surge da consciência formada em alguém que foi educado na FAO de São Paulo sobre a questão do que é o objeto da arquitetura aqui a nossa faculdade de arquitetura é exemplar porque ela foi feita basicamente estruturada reestruturada sempre como o tempo exige de tudo que nós fazemos na escola politécnica e na faculdade de filosofia ciências e letras para que julguemos ao mesmo tempo a capacidade de fazer politécnica e as razões o que fazer da filosofia geografia história linguística etc essa é a grande questão uma totalidade não por partes por partes você pode fazer um desastre nós temos que ter uma visão que nós chamamos a consciência de uma época dos vivos ao mesmo tempo é muito breve sobre tudo isso por outro lado a questão histórica você falou em saudosismo mas não cabe você falou bem eu sei o que você quer dizer mas não cabe se você me permite a ideia de saudosismo porque antes não era melhor uma cidade cheia de casinhas não sei o que o metrô você não pode fazer o metrô para uma cidade feita de casas com frente de 10 metros 200 casas o metrô a concentração faz parte inclusive desse desejo de conversar o que quer dizer isso na vida digamos você que é jornalista quer dizer o seguinte se eu não tenho preocupação com o transporte para voltar para casa para dormir para ver as crianças essa coisa da vida cotidiana o que acontece se eu não tenho porque é a rede de metrô eu desço do trabalho e vou ao metrô porém se eu encontro um amigo me convida para o meu veja eu vou porque aquele metrô passa cada 3 minutos eu não estou aflito conversando com ele no bar chega um outro e chega um outro só que esse outro pode ser não colegas do trabalho pode ser um cooperário um jornalista um cientista isso é o que acontece com os pais eu sempre frequentei na situação horrível que está aí por esse coço eu sempre andei em lugares que tinha gente de todas as áreas nunca fui amorcó de arquitetos amorcó de não sei o que isso é horrível é uma espécie de curral da mesma coisa nós temos que saber para poder projetar só faltava projetar o que você ignora continuando aquilo que eu disse que eu tinha porque cabe responder a você é sobre essa questão da convivência da virtude da cidade eu falava o cara que saiu do trabalho não tem preocupação com o transporte porque o metrô passa ali já estava no bar com dois, três amigos jornalistas não era assim? sim estava chega mais um e diz o seguinte isso aí seria seis e meia da tarde acabou o trabalho convencional dos escritórios de quem assina ponto às seis horas fecha então estamos seis e meia quinze para sete ele não está preocupado porque o metrô passa cada três minutos o outro chega e diz assim você sabe que o Zé Celso no teatro que começa às nove está levando etc, etc o outro que maravilha às nove horas bom ele telefona para a mulher que também está em outro lugar trabalhando pede para ela vir ao bar bebe juntos vão ao teatro porque o último metrô à meia-noite dá para pegar depois das onze é, isso é a cidade a cidade é uma realização objetiva de uma forma ou seja basicamente o que é clássico também nos discursos de sociologia sobre tudo isso a condição humana hoje a cidade é o lugar do divertimento da alegria e da educação a universidade é por si a cidade é por si uma universidade porque possibilita tudo isso ou seja transporte público isso e aquilo é primordial para a existência da cidade hoje todo mundo sabe disso ora você enfiar transporte público desenhar construir numa cidade depois de caótica como São Paulo é muito mais difícil do que você por isso que a ideia de planejamento que vai inaugurar cidades que podem nascer com uma linha de metrô com o transporte público como estrutura básica de sustentação dessa vida é muito importante imaginar antes de nova capital e coisas assim o futuro é muito plausível melhor do que o que está aí agora a cidade feita da simples especulação sobre o território do planeta está condenada uma vez por todas e mais uma vez a educação é fundamental para o nosso futuro é fundamental como revolução possível e que estará aí como educar o que dizer para nossas crianças nunca dizer cala a boca eu mencionei muito a questão de aprender a falar como uma maravilha de você conhecer ver a vida nascer e ver pela palavra e pelos gestos dos outros o que é tudo isso então põe as crianças da escola bom se você levar as crianças para a escola num automóvel você já acabou com a essência da escola que é colocar as crianças na área pública por si eu vi já só um pouco de caricatura imagina Tóquio mas eu vi no Japão nessa minha aventura eu sou muito feliz com isso quando eu podia imaginar que eu iria ao Japão em 1969 naquele episódio muito bem mas foi o que eu vi no Japão vou contar para vocês não sei se já viram isso em televisão eu vi não é que eu vi falar um meninozinho assim com uma bandeirinha dá um passo fora da calçada para o trânsito todo e ele atravessa com oito ou dez coleguinhas atrás como um bandinho de marrecos que vão sozinhos para a escola e voltam para casa que é o primeiro episódio digamos o primeiro capítulo do discurso da educação é ir à escola sozinho entrar na vida pública sair da vida doméstica e enfrentar a vida pública pela primeira vez portanto essa questão de drogas corrupção das crianças tudo isso faz parte dessa educação para construir a cidade antes que você pense em concreto armado tijolo elevador e depois vem tudo isso como virtude porque sim aí eu posso fazer etc ou seja a cidade desejável existe na nossa mente isso que é fundamental porque senão seria um absurdo nós estamos falando de cidade eu esqueci de ver essa é a grande abertura é porque ela existe na nossa mente como um desejo ou seja nós sabemos como fazê-la não perfeitamente mas com outros erros que depois vamos corrigir em outra dimensão mas não com esse erro estúpido da exacerbação do mesmo universo é uma novidade principalmente na América Latina ocupação de novos territórios que nunca foram com uma política regulada como aquela que eu descrevi de ligação dos rios etc nunca foi empreendida e principalmente com a união de todos os países ou seja essa cidade infame é a grande esperança para não ser infame veja bem São Paulo uma das características já falamos dos rios mas veja outra 20 milhões de habitantes não se é um projeto nós nunca projetaríamos uma cidade para 20 milhões de habitantes ela é uma cidade assim porque o Brasil é tão atrasado que havendo trabalho aqui a turma vinha todo mundo sabe o que é o pau de arara e tudo isso etc em condições infames para trabalhar a qualquer preço eu porque trabalho desde 1959 eu já entrei em obras e algumas grandiosas importantes não uma oprinha só pequena como o ginásio do bolestano e tudo isso por felicidade minha aqueles operários trabalhavam descalços e ninguém sabia de onde eles vinham e moravam na própria obra faz-se barracão porque ele não tem condição de morar em algum lugar e vir trabalhar depois são escravos São Paulo foi construída com trabalho escravo no meu tempo empurrava-se o concreto armado em carrinho de mão e rampa de madeira não tinha grua os primeiros prédios que eu vi fazer e que eu projetei não foram desenfeitos com máquinas eram os homens que levavam a mão aquilo lá na porta das obras havia placas que diziam assim precisa-se de serventes o cara entrava sem saber nada o nordestino instruíam duas ou três bobagem bobagem não serviços que ele tinha que fazer empilhar tijolo botar no carrinho e o cara fazia aquilo pra primeira vez na vida não eram pessoas com uma profissão não eram pessoas que tinham nenhuma dignidade não eram pessoas protegidas contra nada em relação a acidentes pisar em prego nada disso trabalhavam descalços com a roupa do corpo eu fui educado fui educado educado não fui assim assisti isso me louvando em ser arquiteto e tá construindo edifício Guaibê não sei o que na rua do quilobo não foi no mato eu vi isso outra coisa que precisa lembrar a velocidade com que tudo isso se deu as cidades brasileiras como Rio de Janeiro como Salvador tem 400 anos uma das cidades mais importantes do mundo se comemorou há poucos anos atrás estava em comemoração há poucos anos é 5, 6 anos atrás 300 anos de fundação de São Petersburgo é mais nova essa cidade maravilhosa uma saída para o mar do Rio Neva etc, etc nós não fizemos na nossa educação não é educação nós fomos submetidos para uma ideologia no sentido da palavra colonialista então nós temos que rever muito desses conceitos essa questão da educação que eu falei que é mundial a minha ideia a questão como revolução seria mundial porque essa educação é tão atrasada assim como na França na própria Alemanha do que se diz para as crianças mas é interessante que para nós ela tem muito mais valor ainda porque nega tudo que foi feito o desastre que os espanhóis fizeram com as civilizadoras incas aztecas maias imagina você você não ter reconhecido ali a excelência daquilo que era igual ao que estava no Egito etc eu vou dizer uma coisa para vocês já que estamos aqui juntos é bom assim que seja depoimentos mesmo que tolos emocionais para você uma das coisas mais impressionantes coisas mais uma vez do sentido da palavra algo que é uma ideia o cara tem que fazer senão você não vê eu vi você indo ao museu você vê aquilo tudo um de nós que já estudou que sabe pode ver e o que eu vi de mais impressionante desse museu foi uma escultura mais ou menos desse porte assim volume grandíssimo vocês estão imaginando assim mais ou menos que é um condor fechado de asas fechadas esculpido em pedra em granito é grego mas é grego um condor perfeito mas além disso como ele é imaginado por quem esculpiu numa gringa de asas ousado de asas fechadas a ventania o vento está contra as plumas e além de tudo que você possa imaginar de grego quanto perfeição é verídico é realista a escultura as plumas estão arrepiadas porque o vento vem contra vem por trás é uma coisa dificílima o cara imaginou isso como uma maravilha para dizer se ele abrir as asas já está voando que a grande questão desse condor inclusive como maravilha é que ele voa quase sem bater as asas ele está naquelas grimpas de bruxa abre as asas você sai voando porque aquela ventania é só você se dirigir contra o vento enfim o inspirador do avião que me levou lá o aileron que vira um pouquinho a ponta das asas o condor não bate as asas só para pousar e para levantar e aquelas plumazinhas é uma maravilha a concepção daquilo a capacidade de fazer que ferramentas o cara teria para labrar aquele granito e essa civilização evidentemente vista aí o que a Espanha fez com aquilo o que Portugal fez o que os dois fizeram com nós estabelecer um acordo que eu vou repetir mas eu acho isso uma coisa maravilhosa é dividir o continente latino-americano como se fosse um presunto com uma linha reta de norte azul isso é meu isso é teu como se a geografia não houvesse é só ouro cacau café diamantes esmeraldas uma loucura eu estou voltando de Portugal porque eu inaugurei lá o novo museu dos costes que o governo me convidou uma coisa fantástica esses costes vocês não podem imaginar que absurdo o que é uma carruagem do tamanho desse quintal revestida de ouro com figuras atrás de netuno de anjos não sei o que revestida de ouro foi tirado daqui tudo isso apesar de tudo desse horror foi feito pra isso e uma questão que agora porque me lembrei eu faço questão de dizer como maravilha da nossa existência os negros trazidos amarrados jogados no mar com os que não aguentavam os que chegavam engordados pra poder ser leiloados com sucesso esses negros diante dessa cupidez o ouro o ouro em pó principalmente tirado nas barrancas dos rios nas festas deles lá dentro descobriu-se não sei como eles conseguiam um pouco de ouro em pó usavam sabe como as mulheres que empuavam os cabelos nas festas entre eles na senzala é uma espécie de premonição daquilo que o poeta falou tu pisavas nos astros distraídos é infame a cupidez do outro diante dessa possibilidade erótica da vida do homem apesar de amarrado como escravo trazido empuava os cabelos pra dançar etc e fizeram as melhores comidas com o resto os restos que jogavam fora era nossa feijoada o batapá e tudo isso e pra não falar do B.B. King que acabou de morrer porque se você imaginar a quantidade imaginar isso diante do que nós vemos no cinema sabemos mas imagine a quantidade necessária de pianos pra aquela turma bater a mão e fazer o que fizeram só a turma do piano como que estava lá aquele arsenal de pianos maravilhosos todos importados era para as filhas da burguesia aprender a tocar piano que nunca conseguiram quem tocou foi a Negrada e Graças a Deus então só a música que nós vivemos hoje que seria de nós sem Billie Holiday que seria de nós sem esse B.B. King e Miles Davis por exemplo mas principalmente a Billie Holiday de Strange Fruits é uma notícia também que pode servir de encerramento que é de filósofo ou é minha que diz o seguinte nós principalmente nós agora que estamos aqui com certeza todos nós sabemos que vamos morrer não há saída entretanto sabemos principalmente que não nascemos para morrer nascemos para continuar eis a questão da educação obrigado a todos vamos continuar aplausos 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 aplausos